Olá, começa agora o Tater Sal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Amanhã o Terra Viva transmite o leilão Fórmula Baza, às 8h30 da noite. O remate vai levar ao investidor um gileiteiro moderno e produtivo. E para falar do leilão, eu converso com o Evandro Guimarães, proprietário das fazendas do Baza. Olá, Evandro, tudo bem? Olá, boa tarde, boa tarde aos telespectadores, aos produtores de leite de todo o Brasil. É um prazer falar com você, viu, Evandro? Qual o perfil de comprador deste leilão? O gileiteiro tem sido muito surpreendentemente positivo nesses últimos dois anos, pelo menos. Nós temos tido uma adesão de novos criadores, grandes na raça, que em alguns leilões chegam a 40%, 50% dos remates. No nosso leilão de dezembro, nós tivemos 50% dos lotes adquiridos por novos criadores. São principalmente aqueles criadores que hoje produzem leite em ótima quantidade com girolando e que preferem ter, já estão preferindo ter, pequenos plantéis de giro leiteiro em suas fazendas para que façam a um custo muito mais reduzido, a preço de custo, o excepcional girolando meio sangue, aquele plus, aquele girolando que tem uma grande mãe de leiteiro e um grande touro holandês. Então, a minha expectativa é que nós teremos muitos novos clientes nesse leilão de amanhã. Mas teremos principalmente também muitos novos clientes e clientes repetindo compras para fazer este animal que é o girolando meio sangue. O leilão tem pelo menos, dos seus 31 lotes, ele tem pelo menos 10 lotes que são muito adequados, muito favoráveis, de muito alto pedigree, de muito alto valor genômico para a produção do próprio giro leiteiro PO, o giro leiteiro raça pura, que está em franco desenvolvimento. E, de novo, eu repito, terá como perfil de compradores aquelas pessoas que já perceberam que o Brasil precisa aumentar a população do giro leiteiro de alta qualidade para atender o mercado interno e para atender o mercado internacional que se manifesta diariamente interessado no gado tropical que o Brasil desenvolveu. Então, serão produtores de leite e será uma clientela muito rica na diversidade, na expectativa, na esperança, mesmo nesses tempos difíceis para o produtor de leite que teve grande aumento de custos em função do aumento de custos de grãos e dos aumentos de custos da logística. Mas, uma clientela que vai nos dar muita alegria, como tem dado em praticamente todos os leilões de giro leiteiro. Justamente sobre esses novos clientes que eu vou te perguntar agora, o que se deve a esse crescimento, Evandro, no número de interessados no giro leiteiro? Esse crescimento se deve ao fato de que o girolando brasileiro, que é uma enorme população de animais produtivos, ele já estava melhorando há muito tempo, há pelo menos nos últimos 20 anos havia um evidente melhoramento do girolando. Mas houve um salto de melhoramento nos últimos 7, 8 anos com a inclusão de animais de leiteiro de alta qualificação para leite como doadoras de material genético, doadoras de embrião, para a produção de um girolando meio-sangue diferente. É o que nós chamamos girolando meio-sangue plus. É aquele que tem uma mãe que é também candidata e doadora para a produção de animais meio-sangue de alta qualidade. É a tese que nós já defendemos há muitos anos, às vezes ela pode parecer polêmica, mas ela é verdadeira. Não se aspira um giro qualquer. Aspirar um giro que não tem qualificações para leite não faz nem um bom giro leiteiro, nem muito menos faz um bom meio-sangue. Trata-se, portanto, da presença de clientes novos procurando nas fazendas mais importantes da raça, que tem consistência genética, ou seja, que tem qualidade produtiva para leite muito bem desenhado, muito bem especificado pelas provas zootécnicas, qualidade das mães, qualidade dos pais, qualidade da família, de toda a família, a presença de vários touros, evidentemente leiteiros, no pedigree, no animal que está sendo ofertado. Ou seja, indicadores que assessores, veterinários, isotecnistas, já conhecem muito bem. Indicadores de consistência, ou seja, investimento seguro. Todos esses animais que estão sendo ofertados no nosso leilão de amanhã, eles nós damos garantias de que eles serão produtivos. Produtivos para produzir o animal gireleiteiro PO e para produzir o girolando meio-sangue. Igualmente, igualmente importantíssimo, porque o giroleiteiro é aquela genética essencial. O girolando é a genética funcional. É aquele que, com uma população muitas vezes maior do que o giro PO, vai produzir a maior parte do leite que o Brasil hoje produz. Aliás, o girolando já produz hoje a maior parte do leite no Brasil. Então, os clientes novos se explicam por quê? Porque nesse momento, agora, nós temos o giroleiteiro consistente, capaz de prometer que ele vai corresponder. Mas nem todo giroleiteiro deve corresponder. Por isso, o criador, o investidor, deve procurar conhecer um pouco da genética do giro ou se assessorar bem com os veterinários, com os assessores de melhoramento, com os melhoristas em gerais, com os zootecnistas, porque esses sim, esses já sabem distinguir claramente qual é o giro indicado para leite e qual é o giro que ainda não foi suficientemente melhorado, avaliado para essa condição essencial. Então, clientes novos, porque temos um momento novo no mercado interno, com repercussão fortíssima no mercado internacional do gado tropical. Brasil. Brasil. Oi, Evandro, e este pecuarista interessado tiver alguma dúvida, qual é o procedimento? Se tiver qualquer dúvida antes do leilão, eu ofereço aqui o meu telefone e o meu e-mail, tá? Porque o nosso interesse é que as pessoas comprem de olhos abertos, comprem com informações suficientes. Mas o site do leilão, que está na internet, que é disponível, ele pode ser encontrado no site da Programa Leilões, bastante divulgado, pode ser encontrado com os assessores do leilão, que são o Queiroz e Queiroz, que é a Luciana e o Henrique Pinheiro, são os principais assessores do giro leiteiro nesse momento. Eles podem ser localizados, as informações podem ser obtidas também, acessando o seu site das fazendas do Baza. Há uma grande possibilidade de consultar diversos. Pode ser consultado o leiloeiro, que é fantástico, que é o Guilhermo, que é um especialista em giro leiteiro. Podemos oferecer informações antes, durante e depois do leilão. Tranquilidade para aquisição. Todos devem saber que o Baza oferece garantias sanitárias, genéticas, produtivas para todo e qualquer animal que vende. Mas, se alguém precisar de acessar com maior cuidado o catálogo, por favor, podem ligar para o meu telefone, que é o 011-99-10-9575, ou para o meu e-mail, evandrog44.com. Nós queremos manter os eventuais investidores muito bem informados. E na internet, se vocês procurarem na internet, no Google, se vocês procurarem leilão fórmula Baza, vocês encontrarão links, as informações dos links para acessar o nosso site, que contém informações detalhadas de todos os animais e que contém informações detalhadas do que é fórmula Baza. Fórmula Baza é um sonho que temos. É um sonho de ampliar essa genética de alta qualidade para o universo dos criadores brasileiros, daqueles produtores de leite, que vivem de maneira muito angustiada ao longo dos anos, porque nós ainda não temos uma estrutura de custos, preços e comercialização final que seja capaz de remunerar corretamente, permanentemente, o produtor de leite nas diversas oscilações que o mercado naturalmente tem. Não se esqueçam, o Baza não admite cliente insatisfeito. Cliente insatisfeito, zero. Os animais que estão sendo vendidos têm todas as garantias de natureza reprodutiva, de natureza produtiva, e vocês vão ficar à vontade. Afinal de contas, o proprietário não pode se expor e depois não poder cumprir aquilo que eu venho dizendo. Gir leiteiro é coisa nossa, é coisa dos brasileiros. Gir leiteiro é a principal genética que o Brasil hoje tem para exibir internacionalmente. Mas o gir leiteiro tem que ser bom, tem que ser muito bom. Gir leiteiro que não dá leite não é gir leiteiro, é gir. O gir leiteiro é aquele animal qualificado objetivamente nas provas zootécnicas para a produção de leite. Eu tenho certeza que nenhum cliente poderá, ficará insatisfeito. Espero, aliás, contrário à expectativa às vezes do vendedor, que todos façam essa noite um excelente negócio. Nos lotes finais do leilão, teremos, inclusive, surpresas, bonificações para garantir que aqueles nossos clientes que ficam até tarde olhando nossas ofertas tenham uma pequena recompensa, uma pequeníssima recompensa por essa atenção que nos dão. Antecipo agradecendo, antecipo a audiência de vocês no nosso leilão de amanhã pelo canal Terra Viva. Realmente um leilão imperdível. Evandro, muito obrigada pelas suas informações e amanhã a gente continua falando mais sobre esse importante leilão. Muito obrigado, André. Conto com a sua audiência também. Até amanhã. Até amanhã. E o Tater Saúde de hoje fica por aqui. E amanhã eu volto com outras informações do leilão Fórmula Basa. Eu espero vocês. Até lá. Tchau. E amanhã eu volto com outras informações do leilão Fórmula Basa.